O gravado que é tchim-tchim é o momento de se soltar, de ficar descontraído. Interrompemos nossa programação para uma coletiva do excelentíssimo presidente Bolsonaro. Oi pessoal, tudo bem? Olha só, vocês aí atrás da grade, pra mim é uma alegria, tá ok? Principalmente os jornalistas, pô! Vai, selfie aí, nós dois. Pronto aqui, selfie aqui também, ó. Vai, selfie aqui. Pá! Quer selfie também, porra? Vai! Vem! O senhor ainda tá irritado com a menina Greta Thunberg em ter sido capa da revista Time? Olha só, uma menina daquela podia estar plantando pelo menos um pé de coentro pra fazer alguma coisa pela natureza, tá ok? Trampada na mangueira, chupando manga. Aí fica essa frescura toda aí de ser capa da revista Time, pô! Bota uma pessoa de responsabilidade, pô! Bota um Yud aí, uma isa, hein? Não é verdade? Ô, senhor presidente, por que chamar uma menina de pirralha, pelo amor de Deus? Por que o senhor fez isso? Pirralha é sinônimo de pirrita. E a pirrita vem de pequena, pequena, vem de criança, tá ok? Agora, uma menina daquela que não tem nem seguidor, como o Tirulimpa tem. Ela não faz uma permuta de uma calcinha, tá ok? Com ninguém, pô! Como o Google Glass faz de maquiagem, ah, vai se lascar, pô! Eu tenho mais uma pergunta, então, presidente. Pergunta aí, ô! E o desemprego, como vai ficar, já que somos mais de 12 milhões? Ei, presidente! Somos não, que eu tô empregando! Meu Deus, presidente! Meu desemprego, porra! Foi vocês que foram acreditar na Dilma e no Lula, na questão que eles começaram a dizer, vamos lá, vamos abrir uma loja de charuto cubano que vai dar dinheiro, vamos vender fogão, vamos abrir uma lojinha de flauta boliviana, de paleta mexicana. Tomaram no olho da Goiaba, pô! Olá, meu presidente, pelo amor de Deus! Ah, pelo amor de Deus! Esse homem é o herói, ele é nosso novo Duque de Caxias! Ah, meu amor de Deus! Muito obrigado aí, obrigado por falar para o Duque de Caxias. O Duque de Caxias era um militar exemplar. O Duque de Caxias foi um homem que nunca cagou fora do prato. Deixa o Rondolfo aqui falar, fala aí, ô Rondolfo! Ah, presidente, eu também tenho uma perguntinha para o senhor, viu? Onde que anda o seu ministro das ciências, né? Queria saber um pouquinho, o senhor pode falar para a gente? Ou não? Onde que ele tá? Tá no mundo da Lua? Olha só a pergunta idiota que o cara faz para mim, pô! O Marcos Fontes tá cuidando do nosso espaço aéreo, tá trazendo tecnologia, ciência para o nosso país, pô! Coisa que nunca ninguém trouxe! Agora mesmo ele tá mandando aí, sem jumento, para fazer pesquisa lá em Marte, porra! E o senhor pode dizer três nomes desses ministros aí que vão para a marcha? Você tá chamando os meus ministros de jumento? Você com essa cabeça louca aí, porra! Deu paciência, caramba! Eu tô tomando agora água com limão, tô de boa, pô! Porque limão é alcalino, tá ok? Só não pode passar no olho da goiaba! Presidente, por que que seus filhos têm mania de opinar no modelo de governo? Por que que eles não opinam no modelo das roupinhas cafonas da Damares, do cabelinho ridículo do Mourão? Por quê? Me responde, presidente, por que que eles opinam? Você, como jornalista, tá ok? Devia na questão de estar observando o modelo do governo, tá observando o modelo de reportagem pra junta que você faz, pô! Se o Mourão finta o cabelo dele com vela lá com fumaça na parida, é problema dele, tá ok? Se a Damares usa os vestidos que era da avó dela, é problema dela, pô! Responde coisa concreta, seu presidente! Como coisa concreta? Concreto, você pega dois tijolos, brito e cimento e faz o concreto! Não, não, não! Pergunta, porra! Não tem o medo não! Pergunta o que é que tu quer saber? Seu presidente, o que o senhor tem a dizer sobre a opinião do presidente da Funarte de que rock induz ao aborto? Eu apoio! Apoio ele! Apoio sim, porra! Afinal de contas, você imagina uma mulher grávida lá no Rock in Rio, na grade, assistindo o show do Sepultura, do Metallica, do Slipknot, aquele rock louco do diabo queimando, ela fazendo assim com a cabeça. Você acha que ela não vai abortar o menino, porra? Ô, senhor presidente, mais uma pergunta. E sobre o cinema nacional? Sei que o senhor é a favor de filmes de violência. Por que essa preferência? Se o país tá vivendo um momento de violência, violência se combate com violência, porra, tá ok? Isso mesmo! Eu duvido que um vagabundo, um canalha, entre na casa de um pai de família, depois que o pai de família assistiu Rambo, um, dois, três, vai levar bala! Olha só, pessoal! Obrigado aí! O que que é? Olha só! Obrigado! Não, 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 não! Não respondo mais, não quero falar com vocês! Eu não quero falar mais com vocês, tá ok? Não quero falar mais com vocês! Vou agora lá pro meu escritório, lá no Alvarada, vou ver qual o ministro que eu vou botar pra fora, tá ok? Um abraço a todos aí! Obrigado! Obrigado!